Música Bom, a gente vai abrir para as perguntas. Boa tarde mais uma vez a todos. Pedro Paulo, eu Carla, eu estive atento a sua apresentação, eu achei extremamente interessante a maneira como você colocou os conceitos, as questões, mas teve um momento que me deixou assim meio em dúvida como sobre a compreensão do que foi dito. É que você em dado momento disse, não necessariamente acreditar, mas confiar. E você se referia, por exemplo, se eu acredito em determinada coisa, mas aquela coisa que eu acredito não é aceita, então é melhor eu confiar. E aí me parece complicado, porque me parece que há uma contradição, já que se eu acredito, é porque eu dou crédito. E se eu dou crédito, eu confio. E se eu confio, eu não fico temeroso. Para mim esse vocábulo, confiar, é o terceiro tripé que eu tenho na minha vida. Dois outros eu aprendi com o Nietzsche, já depois de 35 anos de medicina, num poema que eu já até citei aqui, um ditirambo chamado O Martelo Fala. Não sei se parece que o companheiro conhece. E o Nietzsche, ele simplesmente diz, tu, o meu querer, milagre para toda angústia, ponto. Tu, minha necessidade, livra-me das vitórias mesquinhas. Eu passei cinco anos nos intervalos dos meus atendimentos com os meus pacientes, refletindo sobre isso, como é que pode ser na escola. A professora me disse que se conjuga o verbo, eu, tu, ele. Nós, vós, eles. E aí, como é que o Nietzsche chega para mim e diz, tu, minha, meu, tu, meu querer. Como ele é tu, se ele é meu? O tu está lá, não está aqui. E isso me fez começar a ver que me escravizaram no verbo, na forma de expressar o verbo. Eu sou um escravo legalizado, já tive carteira assinada, hoje sou um escravo aposentado. E, voltando ao que eu estava ali falando, quando você coloca que uma coisa é no que eu acredito e outra é no que eu confio, me parece uma contradição. Então, coloco isso para você aí e dou parabéns por tudo que foi colocado aqui, que você colocou umas coisas extremamente interessantes. mas essa contradição pode nos levar a uma discussão mais aprofundada, que eu acho que não é por aí, porque nós não estamos aqui para fazer discussão aprofundada, sim para conversar. Ok? Parabéns aos dois, acho que foram muito bons. Boa tarde, meu nome é Kate. Na verdade, não é uma pergunta, mas eu gostaria de fazer uma fala, em virtude dos dois dias, se possível, Rosângela. Uma professora de primeira série encaminhou para a consulta médico o Reginaldo, criança de oito anos e oito meses repetente. A professora disse à mãe de Reginaldo que ele deve ter problemas na cabeça, pois não aprende, então precisa levar ao médico. Na anamnese, constatou-se que Reginaldo sempre foi uma criança absolutamente normal, em termos de saúde física e mental, apresentando um padrão de desenvolvimento neuropsicomotor e cognição compatíveis com a normalidade. A mãe não sabe se a criança tem problemas e não consegue entender, pois nunca ninguém percebeu nada até que ele entrasse na escola, não existindo diferenças entre ele e seus oito irmãos. relata que é um pouco nervoso, mas nada que chame a atenção. Em casa é muito sabido, aprende tudo até demais, principalmente o que não deve. Não sabe fazer conta na escola, mas me ajuda fazendo as compras e conhece direitinho o dinheiro. Sabendo fazer o troco, eu não entendo, porque acho que quando uma pessoa é ruim da cabeça, não tem raciocínio para nada. O pai acha que o filho é normal. No ano passado, o Reginaldo foi reprovado porque, segundo a professora, era muito novinho, ainda imaturo. Anteriormente, a professora já o havia encaminhado a outro serviço médico, solicitando que fosse feito um eletroencefalograma, pois tinha problemas na cabeça. O médico que o atendeu disse à mãe que não havia necessidade do exame, pois a criança era normal. Não satisfeita, a professora o reencaminhou com as mesmas observações. Reginaldo não sabe por que não aprende e já tem dúvidas sobre a sua normalidade. Ao menor conflito, os irmãos o provocam, bem que a professora fala que tem problema. Quando não consegue fazer a lição, se desespera, gritando, eu sei, eu sei que sou doente e vou passar no médico e precisar ficar internado uns 10 anos. Durante a consulta, toda vez que se tenta abordar essa questão, ele chora e se recusa a fazer qualquer coisa. Terminada a avaliação, tentou-se restituir a normalidade à criança, por meio de um trabalho com ela e a mãe. Além disso, foi enviado à escola um relatório detalhado, dando como diagnóstico final sua normalidade e plena condição de aprender, ressaltando a ausência de qualquer patologia que pudesse explicar seu mau rendimento escolar. Foram ainda enfatizadas, tanto para a família quanto para a professora, as consequências emocionais extremamente negativas de Reginaldo já estarem projetando uma doença inexistente. Para grande espanto de nossa equipe, a reação da escola foi violenta e incompreensível. Disseram à mãe que não aceitavam esse laudo, que a médica só era incompetente e que, uma vez que não havia dúvida sobre a doença de Reginaldo, ele só poderia continuar na escola se fizesse o eletro e fosse medicado. Então, somos todos inocentes? Para muito além da culpa, digo que somos todos responsáveis. Mas há luz e não é no fim do túnel. É em espaços como esse, que hoje chamo de canteiro de Júlio Radler e sua equipe, semeado com Robert, Inês, Juliana, Gisela, Rossano, Jaime, Patrícia, Paulo, Fátima, Monique, Amara, Benjamin, Carla, Raul, com o coletivo Reconsidere. Tudo cuidadosamente cultivado por Cecília Colares, Rosângela Vilar e Maria Aparecida Moisés, a eterna menina que segue utopias. Gratidão a todos por terem sido juntos e misturados nesses dois dias a moldura dourada do meu ponto singelo de vista do mundo, sobre o mundo, no mundo. Saio daqui uma vez mais alegre, com a minha potência aumentada pelos meus ouvidos iluminados por Icare, que se fez luz no nome e na música. Pelos meus olhos calados pela encantada professora da VAST. Assim, resisto nesse coletivo que resiste implicante e implicado. Afinal, como disse Fátima Lima, o mais profundo é a pele. E eu digo, na nossa e na do outro, na dos reginaldos do Brasil afora, como aquele citado há pouco nas páginas 25 e 26 do arrebatador livro Preconceitos no Cotidiano Escolar, Ensino e Medicalização, Rearremassado ontem, fazendo as vezes de professora da VAST, que certamente nos permitirá muitos outros pontos melhores, azul, amarelo, verde, roxo, grandes e até sem pintar. Viva os reconhecimentos das multiplicidades, mais nas vivências do que na teoria. Obrigada. Boa tarde. Eu sou o Bernardo, sou professor de educação infantil. Eu queria... Eu acho que não entendi a fala do Raul, em relação a... achar que a escola hoje é talvez um dos piores lugares que poderíamos enviar todas as crianças. Eu queria que você explicasse, por favor, porque se fosse assim, nós não teríamos mais de 30 escolas ocupadas hoje por estudantes que não querem sair de lá. e... Não, eu entendi o senhor falar que a escola hoje, via de regra, é o pior lugar a que poderíamos enviar todas as crianças. E se fosse assim, eles não pensam assim, pelo menos não os de 30 escolas ocupadas. E a respeito da ética, eu queria fazer uma pergunta, porque a ética, ela não é um veículo de ascensão social na nossa sociedade. conhecidos meus que não são tão pobres, eles não pensam em outra coisa a não ser como ganhar mais dinheiro. E imagino que, para pessoas muito, muito pobres, talvez também não... Ocupem boa parte do tempo delas pensando como sair da pobreza. E elas se espelham em algumas pessoas. Por exemplo, o Neymar, que saiu para o estrelato, ganha milhões de reais semanalmente, com contratos publicitários, não se deveu, a ascensão dele não se deveu a nenhuma virtude, uma iminência ética, e, pelo contrário, se ele incorre em desvios éticos, ele não perde nem um pouco do estrelato. Recentemente, ele foi denunciado por falsificar o dado da compra dele pelo Barcelona, perdeu a linha, deu a mão barraca no jogo da seleção, ficou suspenso, e, no entanto, isso não prejudicou em nada a estima que ele tem para as pessoas em geral. Então, como é que a gente faz para... Como é que a gente espera das pessoas todas que sejam éticas, se a ética na nossa sociedade não é motivo, não é veículo de ascensão social, não é veículo de prestígio, não é... É muito seletiva, é muito seletiva também, é isso. Obrigada. Eu queria contar duas histórias rápidas, bem rápidas. A primeira é que eu estive no no céu de Assanã semana passada conversando com com professoras e pessoas da comunidade atendidas por aquela escola, por aquele conjunto de escolas, tem educação infantil até ensino médio lá. E antes de começar a minha fala, teve uma apresentação musical de estudantes que frequentam o céu e fazem cursos lá. Depois, então, da apresentação deles, alguns ficaram sentados e eu comecei a atividade que eu fui fazer com a presença deles. Uma das coisas que eu pedi para começar a conversa foi que cada um escrevesse num post-it, num pedacinho de papel, o que achava que era característico do seu jeito de aprender? O que você acha que você precisa para aprender? Foi exatamente essa pergunta que eu fiz. O que você acha que você precisa para aprender? E aí, alguns adolescentes que escreveram me entregaram, timidamente, mas me entregaram, e eu li, compartilhei, a gente ficou discutindo isso, mas queria destacar um, falando da questão da ética. Ele escreveu assim, a maioria das professoras adultas escreveu preciso de silêncio, preciso registrar, preciso me concentrar, e ele escreveu o seguinte, um rapazinho que estava do meu lado, eu preciso de uma pessoa boa que queira me ensinar. Quê? As pessoas não querem só ascensão social, as pessoas pensam, as pessoas resistem, as pessoas estão vivas. E se a gente se dispõe minimamente, o que eu fiz foi mínimo, foi tentar fazer uma pergunta que escapasse de algo pronto, só isso. Para alguns não escapou, para outros escapou, para ele escapou, e ele pode dizer algo de si. Então, juntando uma conversa com outra, no comentário, no registro que a colega leu, acho que a gente pode suscitar conversas, pode suscitar diálogos em que as pessoas, as pessoas envolvidas, não o outro, as pessoas todas envolvidas, possamos parar para pensar e dedicar algum tempo da nossa vida ao encontro. E coisa rara. Por que eu estou dizendo isso? Porque no relato que você conta me chama muito a atenção o fato de que a gente produziu relatórios atestando a normalidade, mas tinha uma professora querendo conversar. E talvez isso a gente não tenha produzido muito ainda nessa relação entre saúde e educação. Tinha uma pessoa que continuou achando, achando não, estando convicta da posição patológica do seu estudante. E isso não é relatório que afeta, isso é encontro que tenta afetar. Talvez a gente precise caminhar mais para esse tipo de relação. E a história que me ocorreu foi nas discussões da formação inglesa, na psicanálise, que o pessoal tira um pouco de sarro do Winnicott, que é o autor que eu estudo. E ele dizia, a gente diz o seguinte, mais importante do que discutir com uma criança que conta para você que conversou com uma pedra, mais importante que discutir se a pedra conversa ou não é querer saber o que ele conversou com a pedra. Então, aposto nesse caminho, na aproximação que, de primeira, não entre na discussão se tem a pedra ou se não tem a pedra, mas que possa entender o que a pedra suscita no encontro que se produz ali. E aí, isso faz outras derivações, mas começar disputando me parece que não tem produzido diálogo, não tem produzido que as pessoas saiam dali afetadas pela conversa. Assim me parece. E a questão que o colega colocou, eu não localizei na minha fala. Então, acho que depois que terminar a rodada maior, você me conta onde é que você ouviu isso, porque eu não consigo recuperar na memória onde é que eu falei isso. Aí a gente vai mais pontualmente e discute. Eu gostaria de falar alguma coisa que acho que abrange as tuas duas questões ou alguma coisa que a moça leu sobre a criança. Dá para falar curto sobre tudo junto. Eu vou me permitir a liberdade de supor para criar constrangimento. Eu acho que o que você falou, a gente não se conhece, eu não vou tomar como a sua fala pessoal. eu acredito, eu suponho, vou tomar como suposição que você fala uma coisa que eu penso que representa o pensamento de um número muito grande de pessoas. Então, eu vou dialogar com o que me pareceu ser o pensamento que você expressou. Eu fico espantado de ver no cotidiano como é difícil a gente apresentar um ponto de vista que foge a ideologia predominante porque a gente não consegue ser escutado. Quando as pessoas escutam o que a gente fala, elas reduzem o que a gente está falando ao próprio pensamento e, então, elas fazem um escrutínio, uma análise, uma avaliação a partir do próprio pensamento. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com o que foi falado aqui hoje. Eu sou uma pessoa que vivo criticando e combato uma coisa que é considerada pela grande maioria da população brasileira uma das maiores vitórias da sociedade. É um troço que eu abomino, é o estatuto da criança e do adolescente. Eu falo isso imediatamente, eu já suscitei nas pessoas uma resposta e uma reação que essa pessoa gosta do estatuto e acha ele bom. Ela, então, já decidiu que eu sou ou um reacionário ou eu sou um insensível. Ela nem sabe por que que eu abomino o estatuto da criança. Mas ela já tomou uma decisão sobre o que significa eu ter a coragem, como às vezes faço o que eu estou fazendo aqui agora, dizer que eu abomino o estatuto da criança. E se eu disser por que e o argumento for razoável, não precisa nem ser muito bom, ainda assim é difícil que as pessoas se disponham a pensar sobre alguns pontos criticáveis que eu estou indicando no estatuto da criança para basear a minha posição. Não sou escutado porque quem está do lado de lá acredita que tem que sair em defesa intransigente do estatuto porque isso foi uma grande conquista social e ponto. Quando eu levanto a questão que é engraçado, uma sociedade que eu já disse que a nossa sociedade já se dissolveram, mas ainda vou usar essa expressão por cacoete, uma sociedade que precisa de produzir aquele documento está assinando para si mesma um atestado de hipocrisia, idiotice e má-fé porque se eu preciso pôr na letra da lei aquilo que está escrito lá, significa que eu não faço o que eu preciso constranger, obrigar as pessoas a fazerem, então nós não compartilhamos da ideia de que nós devemos cuidar das nossas crianças quando a gente virar adulto porque este é o papel da roda da vida, quando eu fico adulto eu vou tentar fazer o que eu acho que eu devo fazer que uma das coisas em qualquer ideologia, em qualquer regime, em qualquer sistema, em qualquer época histórica, os adultos suportam, sustentam, dão condições essas obras que intuíram ao longo da história de diversas maneiras que cuidar das crianças é bom, dá algum tipo de resultado e tem algum tipo de consequência construtiva. Então veja, eu falei esse exemplo por quê? Eu falei mal da escola, quando a gente fala mal da escola sabe o que acontece? Todo mundo sai em defesa da escola, eu nunca ouvi ninguém que me ouve que para para pensar e fala assim, o que ele está criticando na escola? é criticável? Será que eu, fazendo ou não parte da escola, devo pensar se tem alguma coisa na escola que precisa de ser modificado? Ninguém pensa nisso quando eu tomo essas posições. Ninguém pensa em ver o que tem de errado no estatuto ou no seu fundamento filosófico, que para mim é esse o maior erro, mas, além deste erro, eu aprendi a perceber o seguinte, todas as vezes que eu vejo o estatuto ser usado, eu vejo dois adultos brigando vaidosamente entre si para ter o seu discurso prevalecendo, usando o estatuto como uma espécie de ferramenta ou de arma para desqualificar o pensamento do outro ou combater a prática do outro. Só se usa o estatuto quando adultos vaidosamente brigam entre eles para decidir quem vai mandar na criançada. eu nunca vi nada do estatuto ser usado em benefício de uma criança. Isso para mim é balela. Eu não preciso de estatuto para fazer isso. E com relação à escola, o que eu quis dizer foi o seguinte, eu não quis falar nada contra a escola, nem contra os professores. Se eu fosse falar dessas coisas, eu começaria por dizer que adianta a gente começar a falar de escola e professores se nós vivemos num país onde o salário do professor é esta pouca vergonha que é e a gente ainda acha que este país pode ter cultura e pode ter escola. Tem países onde o professor primário é o sujeito que tem o melhor salário do país. Aí, todo mundo disputa um cargo no concurso para ser professor primário inclusive pessoas muito cultas, muito instruídas, porque o salário é bom e o sujeito é reconhecido na sua comunidade como uma das pessoas mais importantes. Será que é coincidência que alguns desses países dos quais eu estou falando têm as melhores culturas, menores níveis de desigualdade, maior desenvolvimento de um monte de coisa? Acontece que o professor ganha bem e ele pode se dedicar a exercer. Eu não quero falar dos professores aqui porque eu acho que se a gente fosse falar a gente tinha que primeiro defendê-los ou defender a classe. Eu não estou falando individualmente de ninguém porque é uma vergonha eu viver numa sociedade, num país que assume oficialmente que paga o que paga pelos professores e depois discute se vai dar 20 merréis ou 30 de aumento. Agora, se eu pudesse me permitir a liberdade de apenas trocar ideias, eu iria usar um exemplo assim, quando a senhora leu o que leu que eu entendi o sentido, o propósito, não tinha nada que ver com o caso e tal, mas, como ilustração, quem primeiro errou eticamente na historinha que ela contou foi a professora. Não vou lá condená-la, nem criticá-la, nem pedir satisfação para ela porque eu sei que as condições do trabalho dela devem ser péssimas, mas se nós queremos produzir entendimento para depois pensar em o que fazer, então a gente precisa de tomar cuidado e não fazer o entendimento errado. Por princípio, na base do todo o procedimento que a senhora contou, o professor fez uma leitura que eu posso perguntar a ele, você agiu eticamente, você agiu dentro do mais elevado nível de virtude, dentro do que você pode, a sua conduta foi adequada, foi correta, assim como eu exijo do médico, como eu exijo do psicólogo, do bombeiro, do advogado, é isso que talvez a ética pode ajudar, para mim é isto, você dizer que o Neymar ganha milhões, eu vou dizer para você quantos que eu posso falar aqui, que eu não vou falar porque todos nós sabemos, a começar por presidentes de órgãos públicos, por governantes ocupando cargos, todos os que você quiser, de todos os partidos políticos, sem exceção, eu aprendi com os políticos brasileiros a ter ódio de todos os partidos políticos, que eles são todos feitos de bandidos, não quer dizer que eu sou apolítico, nem que eu sou alienado, nem que eu não brigo pelo melhor do país ou da sociedade que eu vivo, mas não é através da política partidária, que para mim é um lixo, por inteiro, então, você fala do Neymar, mas esse é o modelo que eu passo para as crianças, eu passo para as crianças o modelo de que o Neymar, ele é o sucesso, aí quando aparece que o pai e a mãe dele estão indiciados porque fizeram falcatruas, não pagaram imposto, que ele vai ter que devolver o dinheiro, respondamos cada um na sua cabeça, quanto por cento da nossa população mantida nesta ignorância por uma estratégia do capeta que se chama legião e que age através dos seus milhares de súditos, principalmente fazendo eles ocuparem religiosos, como leigos, estão me censurando? cadeiras no legislativo, etc, etc, que vocês todos sabem muito bem, este caminho é o caminho que o capeta usa para, como legião, fazer a população se manter ignorante e na hora que o Neymar é indiciado, aí eu quero que a gente faça um exercício, na hora que todos os políticos são indiciados, eles sabem, confiam e põem fé que eles aparecem na frente da telinha e falam eu, eu não, eu não tenho conta no exterior, eu nunca tive, eu não faço isso, eu não faço aquilo, o Neymar vai dizer eu nunca sou neguei, e o que a maioria das nossas pessoas ouve é isso e fica por isso o mesmo ponto. Última coisa, você falou uma coisa interessante que é assim, o argumento que foi usado, mas as crianças vão para a escola felizes, eu gostaria de deixar claro que a gente está conversando entre adultos sobre o que nós fazemos, eu acho que as crianças elas são capazes de ser felizes à revelia do que façamos com elas, elas são capazes de crescer e de aprender independente de nós adultos, o mundo vai andando e você vai ficando mais velho, você é ultrapassado, o bonde passa e não para, então, se as crianças vão à escola, é porque a escola é um lugar onde se reúne, a criança precisa, ela tem um instinto, sei lá, eu que, de se juntar com as outras pessoas e tudo mais, se nós estamos conversando aqui, não é para discutir o fato de que as crianças no atacado são capazes de se dar bem em qualquer circunstância, elas são capazes de dar bem, eu só não acho que é adequado, porque foi assim que eu entendi que você usou no seu argumento, usar entre adultos isso como argumento para incrementar ou desqualificar uma crítica a uma instituição que precisa ser criticada, não é para ser destruída, precisa ser criticada para ser modificada no que ela tem de errado, eu acho que a escola, hoje, opinião pessoal, hoje é a maior fonte ideológica de controle e de mentes, por quê? Eu obrigo todo mundo a ir na escola, vai ver o que a gente ensina nas escolas, é lógico que existem chances e possibilidades do ensino e da escola produzir seres pensantes e tal, mas então analise no atacado de todos eles que vão ser felizes, sabe por quê? porque também sem pão e circo ainda por cima aguentar toda essa desgraça que a gente aguenta todo dia, nem nós aguentamos, eu preciso de tomar uma cervejinha no final de semana, no final do dia, eu preciso de me divertir, eu preciso de ir em um cinema, então as crianças vão sim à escola bem e felizes, eu só não entenderia que isto é argumento válido para se contrapor a uma crítica ao que a escola é hoje. Eu queria falar um pouquinho do Reginaldo e o que ele representa, até o ponto em que ele foi para o neurologista e eu ficar sem saber da resposta do neurologista e ia te dizer que a gente tem muitos Reginaldos, muitas histórias desse mesmo tamanho, dessa mesma cor, dessa mesma dor, porque o Reginaldo sofre, a família sofre e eu digo para você que a professora sofre também, porque isso não acontece de graça, ela se vê diante de um sujeito que ela não entende e que ela não dá conta por algum motivo, que podem ser de inúmeras naturezas e é muito difícil a gente assumir a nossa incompetência, então é mais fácil a gente doar para o outro. mas piora muito quando, ao ir ao neurologista ou ao psiquiatra ou a alguém da área da saúde que bate o martelo e ajuda essa professora a confirmar uma hipótese que ela tem. Então, assim, acho que a gente precisa ficar muito atento nesses processos de construção das questões de aprendizagem, dessas tais dificuldades de aprendizagem. Isso é muito comum. Gosto, quando a Bianca fala que falta o encontro, eu trabalhei quase 30 anos em formação de professores e as formações eram anuais, encontros mensais, teve momentos em que os encontros puderam ser quinzenais, mas as pernas ficam pequenas, já passam a ser mensais, e você começa com um grupo de professores onde você olha para alguns e fala que vai ser difícil, porque ele te brinda nos primeiros encontros com falas que você não responde naquele momento porque você vai fechar o diálogo. Então, você vai se construindo no seu processo de encontro com ele, de levar coisas para pensar, coisas para vivenciar, e a gente, na grande maior parte das vezes, ao chegar no final do ano, aquele professor ou aqueles professores que a gente pressupunha que nos dariam muito trabalho no sentido de ter uma concepção medicalizante, extremamente positivista, do ponto de vista da ciência, e que não iam dar conta de mudar. Chegavam no final do ano e a gente podia chegar lá e abraçar essas pessoas e falar que conseguimos, chegamos lá. O segundo inegociável é que esse é um processo que se faz coletivamente. esses dois inegociáveis eu mantenho. Agora, como é que eles podem se constituir? Posso te perguntar uma coisa? Você considera que esses dois inegociáveis só podem ser conseguidos através da escola tal qual ela é hoje? tal qual ela é hoje? Do jeito que a escola é hoje. Esses dois inegociáveis é só através da escola? Porque hoje nós temos uma situação que é assim, a criança é obrigada a ir para a escola e o adulto que não levar a criança para a escola está cometendo um ato ilegal e indo contra a lei e ele é punido. ele é punido. Então, o que eu estou querendo trazer para a discussão não é se a gente faz ou não faz alguma coisa com as crianças ou se eu quero que todo mundo tenha acesso ao direito à cultura mas acontece que vamos lembrar que a escola ela só existe há cerca de 200 anos eu não fiz a defesa da escola eu não fiz a defesa da escola que nem hospital e etc mas é que eu quero dizer o seguinte eu também concordo com você que certas coisas são inegociáveis dá a todos os direitos iguais é que hoje em dia o discurso que se usa e eu só estou querendo esclarecer o que eu falei e o que eu critiquei é que eu só obtenho isso através da escola e isso é uma mentira é só isso eu tenho mil outras maneiras de obter a mesma coisa eu concordo com o seu inegociado eu só não concordo que é só a escola que faz isso não fiz a defesa da instituição escolar fiz a defesa da educação e esses processos educativos precisam ser reconstruídos e aí colocaria um adendo que a gente neste processo de reconstrução precisa considerar como é que a gente garante isso de forma sistematizada porque o acesso à informação das redes sociais das livrarias nos meios da cultura ele não é sistematizado então acho que tem uma tarefa que é das pessoas adultas de proporcionar isso de forma sistematizada e não tenho nenhuma necessidade que isso se chame escola ou que tenha o padrão sala de aula não tenho a menor necessidade disso mas acho que tem uma tarefa da vida adulta que é garantir esse acesso de maneira sistematizada que o acesso à informação o acesso à rede social o acesso à internet o acesso à biblioteca ele não proporciona isso eu acho que essa é uma tarefa que os adultos têm que organizar de alguma maneira para a infância e para a adolescência como isso vai ser feito e quais são as leituras possíveis porque não acho que tem uma só não tenho nenhuma necessidade que isso se chame escola e muito menos que se organize a partir da ideia de sala de aula eu só quero falar uma coisa antes de passar a palavra porque eu prometi para ele que ele tinha direito à pergunta dele e aí tem a ver com o estatuto da criança e do adolescente eu não vou dar conta de não falar eu gostaria de não precisar de morar numa sociedade em que eu não precisasse de um ECA adoraria aliás é a minha utopia mas a gente precisa dele ainda por conta das coisas que acontecem a gente precisa de uma lei Maria da Penha a gente precisa de um monte de outros processos de proteção porque as pessoas se esquecem do direito do outro a gente olha para o umbigo da gente a gente olha para a ideologia da gente é assim que essa sociedade está constituída e nem tendo o ECA a gente não tem aquilo que deveria ser o direito constituído garantido das crianças a gente não tem ele respeitado e pior a gente tem ela tentando ser quebrada com redução da maioridade penal com a forma com que as instituições de acolhimento e as fundações casa têm funcionado são todas constantes violações de direito então acho que se a gente não tem nem a lei a gente estaria muito pior do que a gente está hoje eu sei que não foi isso que você falou mas assim precisa registrar para não ficar mal entendido de que a gente aqui falou que nós não precisamos do ECA a gente infelizmente precisa ainda eu gostaria de viver não sei se eu acho que eu não chego lá mas eu gostaria de ver esse momento você pode fazer outra pergunta boa noite eu sou o Estevam talvez noite eu não sei eu não sou bom com isso é falar dia que dia o dia inteiro na real eu acho que para a gente conversar sobre tudo isso que a gente está conversando eu acho que a gente não conseguiria falar sem fugir do conceito de sociedade que a gente tem que a gente luta para ter e que já houveram historicamente eu não sei se eu vou conseguir ser muito preciso no que eu quero dizer porque eu não sou tão bom argumentando isso mas eu vou tentar ser o mais coerente possível eu tenho alguns pontos para levantar justamente a respeito desse debate porque por exemplo com relação à escola a Bianca em algum momento falou sobre o encontro sobre a relação do encontro e do encontro com o outro e nesse encontro haver aprendizado independente de que tipo de encontro seja esse encontro baseado no que ela leu e tal e no que ela propôs depois então eu concordo muito com algumas problemáticas que você levanta eu sinto que algumas delas foram mal interpretadas e eu acho que sim a escola que a gente tem hoje é um conceito bastante esquisito e um lugar às vezes muito assustador para as crianças eu saí da escola há pouco tempo não faz tanto tempo assim que eu estava na escola eu gostava de estar lá só que foi só depois que eu saí dela que eu comecei a problematizar aquela instituição da qual eu fazia parte e repensar várias coisas que aconteciam lá dentro e aí eu concordo com a Bianca sobre essa defesa que a gente faz da educação mas eu também defendo o conceito de escola mas para disputar esse conceito de escola e se a escola que a gente tem hoje não é a escola que nos serve ou se a escola que a gente tem hoje é uma escola problemática ou que que faz um desserviço à nossa comunidade infantil eu acho que vale a pena a gente disputar esse conceito e tentar discutir que tipo de escola seria seria uma escola onde onde as crianças não estivessem sofrendo violência e sendo coisificadas dentro daquele conceito que você pôs com relação a essa questão das leis e do ECA existiram algumas sociedades na história que os japoneses e os vikings por exemplo os escandinavos que diziam que se as leis tinham que ser escritas é porque as pessoas não tinham como assim tem que escrever a lei as pessoas deviam saber o que está fazendo isso vai isso entra no debate sobre ética só que aí existe toda uma questão de qual é a sociedade que a gente tem e de que forma essas leis servem a essa sociedade e de que forma a gente precisa ou dizem que a gente precisa enfim isso é um debate o debate é justamente como que essa sociedade se relaciona com essas leis e porque que essas leis são criadas em que contexto elas são criadas se elas servem ou não e isso vai isso está muito dentro de todo esse debate de ética que eu acho que é muito importante a gente fazer eu uma vez numa sala de primeiro ano eu estava estagiando com um professor que que ele eu não consigo me esquecer disso ele falou que detestava quando alguém detestava a situação de alguém dizer tipo ah eu não fico com a cara dessa pessoa porque isso significava não ir com a cara é justamente isso que você falou agora é tipo é você impor o seu conceito a sua compreensão sobre aquilo que a pessoa disse e não gostar do que ela disse pelo que você pensa então tipo foi meio que o que você disse agora quando você respondeu ele que talvez por isso o debate tenha em algum momento ficado esquisito eu não sei se está fazendo sentido sim algum tá mas não sei porque que você acha que o debate está esquisito eu acho que não estamos fazendo o que a gente tinha que fazer trocar ideias e contrapor sim sim então desde que a gente permaneça no âmbito da troca de opiniões né se a gente levantar para ir em direção ao outro aí acabou a conversa é só se for para abraçar tem razão e eu acho que isso também está dentro desse desse contexto da ética que ele disse eu detesto isso porque quando alguém diz que não vai com a cara do outro ele ele já está impondo o por exemplo ah eu vi aquela pessoa que anda de tal jeito e não fui com a cara dela só que tipo você não conhece aquela pessoa você não sabe quem ela é você não sabe como ela pensa e às vezes justamente tipo eu vou falar que não gosto do ECA e isso já vai gerar um desconforto e eu concordo muito muito com isso eu achei isso uma provocação muito interessante da sua parte eu achei isso muito genial é no sentido da provocação que isso gera e não no sentido não na questão do ECA mas na questão de como as pessoas recebem as informações iniciais e como elas fazem essa leitura precipitada das coisas e não tem como a gente escapar do debate sobre ética quando a gente quando a gente vê que isso acontece muito cotidianamente e muitas vezes os debates não acontecem de forma eficaz justamente por conta dessas dessas inaceitações tipo eu já recusei antes de você explicar o que você está dizendo eu já recuso a sua ideia e já não estou disposto a debater de forma coerente isso é preocupante eu falo isso porque eu faço parte de um coletivo que se propõe debater coisas e debater coisas são fundamentais para que a gente possa avançar e não no sentido de avançar para frente avançar no sentido de transformar coisas propor coisas e tudo mais eu não sei se tinha mais alguma coisa que eu queria falar com exceção de que eu uma vez li num livro num livro muito tolo era um romance muito tolo mas que um personagem o personagem principal ele dizia que ele agia diferente quando ele conhecia alguém ao invés de ele construir o respeito com as pessoas ele já previamente respeitava essas pessoas e pra ele mudar de opinião sobre uma pessoa tipo ao invés de ele conhecer alguém e falar hum vou me tornar amigo dele não eu já pressuponho que ele seja ótimo já pressuponho que ele seja uma pessoa incrível as pessoas são potencialmente incríveis e e ele talvez se desiluda ao longo da relação ao longo do encontro e tudo mais não sei eu acho que isso é o que eu tenho pra agregar a nossa troca eu só queria falar uma coisa que eu me lembrei que eu acho que pra mim sintetiza uma parte do que nós estamos discutindo não vou prolongar não vou transformar numa troca eu quis de fato usar o exemplo porque eu quis dizer a gente confiar no jurídico significa que a sociedade já está falida então eu vou lembrar aqui e depois não abro mais a boca eu vou falar uma frase que foi escrita de novo há 2.400 anos atrás dessa vez não é pelo Aristóteles mas é pelo Platão no famoso diálogo chamado A República onde ele tenta descrever uma sociedade ideal existe uma frase que eu falo hoje que ela foi falada naquela época e que as pessoas pensam que eu estou inventando mas infelizmente o livro está publicado em várias línguas está aí para todo mundo ler a frase a frase é a seguinte já pensada naquela época a qualidade e o valor de uma sociedade eu meço na razão inversa do tamanho das suas instituições médicas e jurídicas foi o Platão não fui eu e eu acho que todo mundo é capaz perfeitamente de entender aonde que este tiro mira se você diz que eu preciso do ECA eu prefiro chorar a má qualidade da minha sociedade do que engrandecer o ECA é uma questão de ponto de vista e se isso foi dito há 2.500 anos atrás eu acho que a gente pode pensar algumas coisas a respeito e ele não falou de qualquer outra ele falou destas duas que já existiam naquela época e olha que os médicos daquela época eu acho que eles eram infinitamente melhores que os médicos de hoje e ainda assim essa frase foi dita obrigado pela paciência de ter ouvido as minhas bobagens bom gente vamos encerrar e vamos levar para casa essas conversas você quer falar alguma coisa para você acha que já está ok você ficou satisfeito com a isso nós também acho que vamos todos levar de presente como eu falei na abertura 2016 nos aguarda novas agendas mais espaços de reflexão e de troca organizadas pelo Penses pelo Repense pelo Dispatologiza pelo Conselho de Psicologia e tantos outros o Fórum Infâncias que também está lá em Buenos Aires trabalhando então acho que a gente vai ter é não perder de vista que esse processo precisa ser feito agora a gente faz isso nos grandes eventos mas a gente precisa fazer isso no dia a dia então o encontro e as trocas que a Bianca trouxe tão como uma forma tão importante elas precisam ser exercitadas todos os dias é com o professor é com o profissional da saúde profissional da assistência é com o companheiro da gente em casa é com os filhos é com os vizinhos porque todas essas questões que a gente conversou nesses dois dias e nos fóruns anteriores desse semestre são situações que perpassam a nossa realidade o nosso dia a dia então é cuidar dessas relações e não engolir aquilo que nos é vendido sem crítica quer dizer assim o que é que está por trás daquilo que está sendo passado para mim pela mídia pelas sei lá por gente que está comprada eu prefiro nem nem continuar falando que está tem coisas amarradas mas é isso eu acho que a gente produziu bastante foram foram falas muito interessantes numa diversidade de temáticas ontem e hoje que com certeza enriqueceu todo mundo queria agradecer em nome do grupo todo que organizou e dizer que só foi possível que vocês ficaram aqui com a gente até agora até essa hora ontem na oficina até a hora que a gente ficou aqui então a gente só tem a agradecer ok obrigada você vai falar Júlio a gente de uma certa forma criticou a ciência aqui hoje e aqui do lado nós tínhamos o pibic que estava começando com a garotadinha aí da iniciação científica eu que já tive lá né então mas é e eu fico aí com uma com uma certa eu sou físico eu sou pesquisador mas eu acho que a ciência tem muitas contradições eu estava lembrando que a questão de umas duas semanas atrás eu vi na acho que na Nature né que tinha sido feita a décima terceira demonstração de um fenômeno que é chamado o emaranhamento quântico que é uma experiência feita um consórcio da Bélgica Espanha e Inglaterra eles fizeram uma universidade na Bélgica e mostraram que esse fenômeno ele existe foi a terceira vez a primeira vez foi em 1972 o que que esse fenômeno diz esse fenômeno diz o seguinte que a luz não é a velocidade limite no universo porque isso é uma coisa que o Einstein colocou e ficou com uma verdade absoluta quem falou em verdade absoluta aqui e esse fenômeno está dizendo olha tem alguma comunicação que ocorre violando a velocidade da luz isso já ocorreu pela décima terceira vez esse experimento e nos comentários que eu vi desse artigo eu sei que tem um outro experimento em curso nos Estados Unidos parece que mais elaborado ainda ora é interessante que tendo ocorrido isso pela décima terceira vez a gente ainda continua os cientistas dizendo que a velocidade da luz é a velocidade limite do universo a gente tem uma dificuldade em desabsolutizar a ciência é um negócio engraçado isso é só isso eu termino assim obrigado gostei muito bom 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 Legenda Adriana Zanotto